O bicho vindo, mano, ramp bug, desviei, caraca, não, manito, minha avó de fusca, rapaz, nossa, caraca, mano, olha a mitada, brabitamente, e aí, brabitos, bora que bora pra mais uma corridinha, hoje aqui o vai e vem do Clay Salman, é um personagem que tá bem famoso aí, o Clay Salman, olha lá, galera, eu que criei essa corrida, tem show de ketchup, que esse bicho aí, ele faz muitas coisas envolvendo ketchup, e vamos que vamos, galera, é um É um cara com uma motosserra na cabeça, mano, é mesmo, é? Vamos lá, galera, compartilha pra todo mundo aí, esse desenho aqui deu um trabalho pra Kawaka, mas vale a pena, né, mano, é muito brabito, caraca, vai dar ruim, você vai ver, hein, mano, caraca, mano, é bem apertadinho o granulo, eu tô jogando aqui com o Lipão hoje, brabitamente, mano, vamos que vamos, galera, tá toda a galera do Lipão aqui, ó, um granulado, lá, galera, olha o bicho ali, mano, um granulo, vocês têm medo desse bicho, mano, é de um anime, alguma coisa assim, mano, ó, granula, E eu fiquei ali fora da plataforma, rapaz, aqui, ó, tem espaço pra cá, ó, galera, vamos lá, os últimos serão os primeiros, já tô em última aqui, mas confia, velho, ó, tá cheio de ketchup aqui no chão, mano, ó, granulado, rapaz, vamos lá, mano, ó, o bichão lá de fundo, vou trovar todo mundo agora, mano, vem tranqüilo com o papi, toma, ih, rapaz, vai dar ruim, você vai ver aqui, mano, meu Deus, não, não vou cair não, 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 não Você tá tirando que eu vou cair? Aí, rapaz Ai, caraca, quase, mano Minha vó de fusca Aquele pique, mano Você já assistiu esse anime aí, galera? Mangá, anime Eu não sou uma pessoa que assiste muito isso aí, tá ligado? Mas vamos que vamos O Lipão deu a ideia pra mim fazer, mano Ele falou que tá bem famoso no momento, rapaz Vamos ver se eu assisto, né, esse negócio aí, mano Olha, galera, que top, rapaz Olha o bicho, mano E eu vi que envolve ketchup ali Que vocês sabem o que que é, né, mano Daí eu coloquei o chão, assim, de ketchup, rapaz Você já sabe a meta de like de hoje, né, mano Peraí, deixa eu dar um soco aqui Mentira, eu vou desviar, rapaz Você já sabe a meta de hoje, né, galera Um like, minha vó de fusqueta, rapaz Mandiou a caçada, parte 2 Vamos lá, então, rapaz Todo mundo se trolando aqui, ó Muito loucamente, velho Olha o fuscão Olha o meu fuscão tunado, mano GTA Safa Johnson Roubou o meu, nossa Roubou o meu fuscão tunado Mas bora que bora, então, galera O bicho vindo, moleque Vou desviar, rapaz Aqui é o Ronaldinho Gaúcho Fuscão azul Você é feito de... Mas, rapaz, vamos pegar o próximo check-point aqui, ó É a motinha, mano Eita, caraca Toma aí na jabiraca, mano Vamos lá, galera O monstro ali, ó Caraca, mano Ficou muito top, né Eu fui pelo lado errado, mano Burro Olha o tanto de pessoas aqui no quadriciclo, galera O Minha Vó de Fusca, hein Mudo de braço todo mundo, rapaz O bicho vindo, mano Gramp Bug Desviei Caraca Não, manito Minha Vó de Fusca, rapaz Nossa Caraca, mano Olha a mitada, cara Que isso Bugou tá a minha roda, mano Mandei a mitada muito louca aqui Aí sim, rapaz Já deixa o like, hein A meta você já sabe qual é Eu nem preciso falar nada, rapaz Agora eu vou rampar todo mundo, mano Olha o bicho vindo aqui Ih, o cara tá indo por fora Não consegue, né, Moisés Tem que ir por dentro, mano Eu sabia que a galera ia roubada E eu tive que limitar, né A... O... Ai O serviço, mano Deixar mais fininho, né, mano Pra ter mais contato, rapaz Ó Bom dia Bom dia Bom dia, rapaz Bom dia Caraca, tomei um chute, mano Vamos lá, vamos trollar todo mundo, mano Aqui é pra todo mundo da Rei Já o MTS foi pra vala Esse aqui também Caraca, vamos lá, rapaz Ó o bicho vindo, moleque Toma Naquele pique, galera Tinha uma época que eu fazia bastante pixel art no GTA, né Eu fazia muitos desenhos Tipo, mega rampa Toma Com bastante desenho, né, galera Era uma época muito diferente de hoje, mano Hoje em dia eu não faço muitos desenhos assim É mais raro, né Tomei na jabiraca Muito doido como passa rápido, né, galera Tipo, um tempo atrás eu só fazia desenhos assim Mega rampa com desenho, né Essas coisas Granola Mas Vamos lá Sempre evoluindo, né, galera Aquele bicho ali ficou bem top Vai, filhão Nem ferrado, mano Caraca Ai Ninguém viu nada Zentornex na Marmitex, rapaz Bora que bora, mano Zentornex o monstro Agora eu mando a Ronaldinho Gaúcho, mano Ai, rapaz Ai, ai Tomei um chute, mano Caraca, que vagalume Sai do meio Vagalume, para, mano Socorro, mamãe Vamos ativar o Nitro Toma Safa Johnson, mano Toma, rapaz Aqui os entornex Você acha que vai me trollar, mano Meu Deus do céu, Berg Corre, mamãe Vamos lá, mano Um monstrão ali, mano Um monstrão ali na frente, rapaz Vamos furar, mano Tranquilo Caraca, mano Bem Monstruoso esse monstro Granol Sai do meio Caraca, mano Se esse Chernobyl aqui Passar em cima de mim Já era, mano O nome do carro é Chernobog Chernobob, sei lá E eu chamo ele de Chernobyl, né, rapaz Granola Vamos fechar a rua, casulo Vamos lá, rapaz Eu confio, mano É o Chernobyl Caraca, o cara ali Capotou o Corsa, mano Vamos lá Vamos fechar a rua É o Chernobyl Fechando a rua, meu compadre Vamos lá, mano Minha avó de Fusca, galera Vamos furar o bucho de todo mundo Aqui, mano O cara aqui, ó Não vai desviar não, rapaz Voltando, voltando O cara voou É, rapaz Vaca leiteira, mano Vamos furar todo mundo, mano Nossa, no último vídeo, galera Que eu gravei aí Você tá doido? Eu ficava falando vaca leiteira toda hora Caraca, mano Vamos ver se eu vou falar muita vaca leiteira Esse vídeo aqui, mano Caraca Sai do meio, rapaz Eu tô em cestão, mano Sai do meio, rapaz Acabou o freio, lipão Sai do meio, rapaz Pagalume Sai do meio, rapaz Tipo, não sai da frente Ih, rapaz O cara vai espirar do outro Deu um chute no popote Sai daqui Safa Johnson, mano Aí, rapaz Caraca, mano Tomei na jabiraca, velho Ih, rapaz Aqui dá pra ir, hein Aí sim, rapaz Só fazer a vortinha aqui, ó Mas galera, geral tá travado no caminhãozinho aqui, rapaz Minha vó de fusca Mas vamos lá, galera Onde é o bicho vindo, moleque? Ponta de aço Caraca, lipão Safa Johnson, mano Fui trozado Mas confia que eu tô online aqui ainda, mano Caraca Não, não precisa voltar por aqui Agora eu vou pelo cantinho aqui, mano Vou usar a estratégia, rapaz Aí, ó Vamos pelo canto aqui, mano Minha vó de fusca, mano Vamos lá, rapaz Eu bati imóvel Vagalume Deixa eu passar a vagalume Toma Vagalume Ih, rapaz O bicho vindo, moleque Na hora, caraca Tá doido, maluco Minha vó de fusca, mano Sai do meio, rapaz Deixa eu entrar aqui, mano Quisinha de curso Ficar escondidinho aqui, ó Aí sim, rapaz Tem que usar a estratégia, né, mano? Vamos lá, agora Agora eu vou mandar o tufão em todo mundo, mano Só vem tranquilo com o papi, mano Agora eu vou passar o ruim nos caras, mano Com guia Carreiro de gorfo Safado de broma Toma Caraca, o mundo deu, mano Ai, ai, ai Caraca, mano O bicho piruleta Aê, rapaz Vortei, mano Vamos lá, galera Sabe voar Não tô conseguindo rodar os caras Vagalume Não dibra não, rapaz Que aqui passa o tufão, mano Ai, ai, ai Não vou cair, não Eu caí, mano Aê, galera Vortei Agora eu tô assistindo o Lipão Rapaz Aqui vai ser o spoilão do Kelvin, mano Vocês viram que eu caí da sessão, né E agora eu vou fazer uma reação aqui do Lipão Ih, rapaz Bugou tudo, mano Minha internet bugou, mas acontece, né, mano Vamos que vamos, rapaz Vamos fazer uma reação aqui Um spoiler do Kelvin ML, rapaz Então vamos que vamos, galera O Lipão tá sendo trollado demais, rapaz Vamos ver qual posição que ele vai chegar, mano Será que o Lipão vai ser trollado, mano? Ele tá em quarto nesse momento, rapaz O cara passou ele, agora ele tá em quinto, mano Vamos lá, Lipão Desvia de todo mundo aí Caraca, o cara sujo, mano Vocês viram? O Lipão vai chegar em quartão, mano Um granulo Mano, o cara quase passou Nossa, o cara quase trollou ele, mano Eu achei que alguém ia passar Eu também Voltei, galera Agora é uma vai e volta muito maluco aqui, rapaz Olha isso, mano Tem duas ramponas gigantes aqui, ó E a gente tem que pular pro outro lado, mano Minha avó de fusca, rapaz Achei interessante a proposta, mano Ai, caraca Nossa, rapaz Minha avó de fusca Ai, rodei sozinho, mano Mula Se liga no mortal do papi Lá, galera Minha avó de fusca Isso aí, rapaz Dá 30 mortal aqui, ó Agora segura Dá mais um mortalzinho Ai, caraca Tomei um chute, mano Não, não, não Ninguém viu nada Um granulo Vamos que vamos, rapaz Olha o Lipão ali, ó Vamos que vamos, galera Naquele pique, naquele granulo Eu tô jogando com o Lipão de novo Como vocês já perceberam, né, mano Esse carro aqui Tem uma manteiga no pneu Mas vamos que vamos, rapaz Vamos lá Vou até mandar o girinho do lado agora De ladinho, ó Confia, rapaz Mas Aí, rapaz, ó Da hora, né, mano Gostei da temática desse vai e vem aqui Nossa, rapaz Ai, caraca Ai, caraca O Lipão de bagulho Não, tô lembrando Tomei sozinho na jabiraca, rapaz Até buguei tudo aqui, mano Tô sendo muito trollado, velho Nossa Vamos lá, rapaz Fiquei usando de curso, mano É os guris, rapaz Toma, rapaz Vamos ficar de frente aqui, mano Vamos ver se eu consigo trollar Na hora que eu falar trollar Eu fui trollado, mano De novo eu caí, rapaz Então bora aqui, bora, mano Eu tô caindo mais que o Neymar hoje Minha vó de fusca Então Eu trouxe uma corridinha distante aqui, mano Que eu criei faz tempo já, mano Vamos ver como que ela tá, beleza Eu Poderia gravar mais um vai e vem Mas eu vou ter que sair já já, né, galera Aí Tomei apertado aqui mais Bora que bora então, rapaz Vamos lançar o estante isola aqui, mano Anola essa corridinha aqui Já tá antiguinha, hein Já criei faz tempo, mano Vamos que vamos, rapaz Aí Tomei na jabiraca Aqui mantém reto Ali finge que bate Gravitamente, mano Mantendo o meio aqui, mano Senão vai dar ruim Opa, espiralzão Gravitamente E, rapaz E o nome dessa corrida é Lipão Repeteco, rapaz Porque o Lipão sempre traz Ai, caraca Sempre traz Repeteco nessas corridas, né, mano Ó o Filipão Repeteco com as corridas de Flip, mano Confia, ó Caraca, mano Ficou calculadinho, mano Criador maior Bonito, rapaz Granulado Então, galera Vamos terminar aqui, né, mano É só dar uma vortinha aqui, ó Muito top É uma corridinha meio curtinha, né, mano Tipo, foi a minha primeira corrida assim Distante, entre aspas, né Então, esse foi o vídeo Falou! Malaban Música 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 E aí